Esta é a finalidade do projeto, nos estádios, nas praças esportivas. Até porque tem um TAC no Paraná, um termo de ajuste de conduta assinado com os clubes paranaenses que foi feito pelo Ministério Público. E comprovadamente, inclusive com depoimento da própria polícia, que houve uma redução no número de problemas, de acidentes e incidentes dentro e fora dos estádios depois desse TAC. O que nós queremos fazer é garantir esse benefício que já conquistamos, não retroceder. Então o nosso projeto, graças a Deus, agora chega ao plenário para ser votado. Projeto que realmente proíbe a comercialização da bebida alcoólica nos estádios. Eu, com todo respeito, eu acho que não tem nada a ver esporte com bebida alcoólica. Nós precisamos dar um exemplo e alguém tem que enfrentar esse problema. Eu sei que existem algumas críticas, mas por outro lado existem números que comprovam a necessidade de uma lei como essa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.